E na nujete de foguete muda estrada Se for parado, habilitado, não dá nada E no radar tu vai ter que tampar a placa Tiver suave é só tu empinar a aba E de costume um pinhão pela quebrada Cheio de ouro, nós é outra caminhada Sem papo torto, inveja na vida paga Não vai no brau debochando e a fã na paga Eu sou moleque doido, debochada prontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Eu sou moleque doido, debochada prontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Tá estralando nos beck nas vielas É o funk da quebrada, barulho na favela Você tá voando cachorro, que foguete não tem hatch E nós no jate de foguete muda estrada Se for parado, habilitado, não dá nada E no arra tu vai ter que tampar a placa Tiver suave, é só tu empinar a aba E de costume, um pinhão pela quebrada Cheio de ouro, nós é outros caminhada Sem papo torto, inveja na vida paga Nova no brau, debocha, me raspa na placa Eu sou moleque doido, debochada prontoso É pacote, é pra saco, não é pra nem pagar Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Nós tá subindo morro de cordão de ouro E os bico rancoroso, não entendendo como Ave Maria, tem aqui seu júri Você tá voando cachorro, e blogueiro se não tem ré